Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, vou testar truques incríveis na internet e descobrir se são reais ou fakes Tenho certeza que você vai querer fazer em casa também Se quiser aparecer no próximo vídeo, responde-se e desafie nos comentários Compartilhe esse vídeo com um amigo apenas e deixe o like aqui embaixo E as pessoas que foram lá no último vídeo e fizeram esses passos foram essas aqui Igor Alves, Pivas FF, Lucobaian, Glenda FF Francisco Silva, Master Natu e Felipe 157 Pegou balinhas finas, que nem é fina da China lá Outra marca da China, China Colocou no pote Gelatina, balinha gelatina Colocou no micro-ondas Ah, a gente não tem micro-ondas aqui, vamos ter que improvisar Fez um melzão grudado Agora ele pegou açúcar Açúcar, no português brasileiro Misturou, misturou, misturou E fez um slime Que funciona de verdade, mentira Bora fazer também Aqui estamos com a fina, eu não achei igual do vídeo Mas a gelatina acho que todas são iguais Aqui mostra pra abrir aqui Peraí que eu tirei o preço pra vocês não viram A cubacola no meu dedo Hum, esse aqui é ruim, gelatina Nossa, barulha, tá gostando? Eu gostei, acho que eu vou abrir pra você Beleza, vamos começar a fazer Olha, é uma slime Vamos se esquentar Em algo que não seja micro-ondas Porque a gente não tem micro-ondas aqui Vamos colocar na panela aqui todos Tá derretendo, tá derretendo Eu preciso de uma colher, peraí E agora nela vamos colocando um pouquinho de açúcar E misturar Eu não sei se era açúcar realmente Que parecia outra coisa Mas o cara falou Vassuga Era açúcar realmente Então A gente tá grudando ainda Tá parecendo uma moeda A gente mirou na slime e acertou na gosma Olha isso daqui Vai gruda muito na mão E é muito duro Chega que tá dando câmera no braço E não funciona Pelo menos desse jeito aqui não Mas tá quase Mas não funcionou não Olha lá Barulho pegou dois elásticos E fez quatro Ele enfiou um no outro E tá fazendo um embaraçado aqui Aí ele disse que vai fazer um chicote ultrassônico Que ultrapassa a barreira do som E faz um estralo E uma potência Fantástica Montou vários ali Um cinco Agora pegou um barbante de um metro Dobrou a pontinha Amarrou E Conseguiu fazer aqui O chicotão Aí ele ensinou aqui Faz uma pinça ali No nó de cima Indo do barbante Puxa E solta E quando ele solta Para Velho que da hora isso aqui Olha que top velho Será que é verdade Aqui eu vou ter que ver Para ver se funciona A gente vai ter que fazer O barulho explica muito rápido Não deu para entender mais ou menos Mas assistindo várias vezes eu consegui É assim ó A gente pega dois elásticos E junta os dois Daí pega mais dois Faz isso E agora faz isso aqui ó Passa ele aqui Pega por trás Pega por aqui E puxa Acabou travando dois com dois Eu vou fazer isso daqui três vezes No caso eu já fiz duas né Espero que você tenha entendido Se não entendeu Problema seu Quita essa parte Agora pega um metro de barbante Pega dois elásticos aqui do final Passa o barbante por dentro Deixa seu bando aqui Para o lado de cá Um pedaço de uns 15 centímetros Assim mais ou menos Está vendo E dá um nó aqui na ponta Aqui ficou agora Como funciona Lá diz que a gente pega aqui Trava o dedo nesse elástico Faz uma pinça E aqui segura com a mão No nozinho que a gente fez Aqui ficou o restante A gente puxa e solta Pera aí né Se não Vou aprender aqui Daqui a pouco eu volto Quando tiver aprendido Caramba velho Olha o tanto de pau voando É real e funciona A menina pegou um preservativo Colocou dentro um celular Sei lá agora Ela amarrou aqui Para ficar bem vedado E tipo deixou o celular Completamente dentro do preservativo E agora pegou o celular Colocou para gravar um vídeo E colocou dentro da água E segundo ela Está gravando o vídeo Dentro da água Até agora não deu nada Ela tirou o celular lá depois E o celular está intacto Gravou o vídeo E a água não molhou Criou uma capinha Prova d'água Será que funciona A gente vai colocar Nosso celular à prova Para a gente testar Aqui estamos já Com o preservativo A gente vai abrir E o problema é que ele tem Um óleo aqui lubrificante E o problema é que a gente tem Que deixar ele sem isso Para não danificar o celular E não deixar o celular oleoso Mas eu acho que Como a quantidade aqui é pouca Acho que não vai ter interferência não Sem que inverter o lado Fechei para o óleo evaporar Beleza Vamos agora colocar dentro do celular Meio que tira um pouco o óleo Mas continua Mas dá certo Vou parar de gravar o áudio aqui agora Fiquei com música aí Porque o áudio está gravado no celular Pronto Vou dar essa aqui para ouvir Acho que não vai ficar muito bom não Vou subir e mexer lá no fundo Já sequei aqui Agora vamos rasgar Para ver se molhou Continua É realmente permeável Bora ver o vídeo Realmente funciona O vídeo ficou legal E é verdade Olha lá O cara pegou uma navalha Papá disse que corta banana E corta realmente banana Agora ele pegou um preservativo masculino Colocou na banana Pegou a mesma navalha E cortou Cortou A banana se cortou toda Mas o preservativo continua intacto Ele acabou testando a resistência aqui E eu acho meio duvidoso Mas a gente vai ter que testar Que estou aqui com a banana E o preservativo Vamos abrir aqui Fazer um unboxing Opa Pega aí para mim Como é que serve esse preservativo? Para preservar Aqui vamos pegar Escolher uma banana mais mole De todas Pode ser essa daqui Essa daqui está com o cara De estar mais mole Vamos colocar aqui Até cobrir toda a banana Igual no vídeo A gente chega no final A gente amarra Eu nem lembro se o cara amarrava Mas acho que sim Beleza Aqui está protegida Bora ver se a gente usa agora aqui Essa daqui que tem dentes Ou essa que é mais lisa Qual você acha que tem uma chance De cortar Ah o cara usar essa Eu vou usar essa Então bora ver aqui Opa não quer cortar não Hum Caramba velho É real Bora ver com essa daqui Velho é muito resistente Que da hora velho Olha só Realmente a faca Não danifica em nada O preservativo E a banana lá dentro Está toda cortada E uma setada Então funciona O cara pegou a furadeira Na furadeira Ele prendeu a colher Agora ele encostou no nescau Girou um pouquinho Que preguiçoso velho Levou o nescau Girou e colocou dentro do leite Aí agora ele está misturando Tudo e dissolveu o nescau No leite com a furadeira Que preguiça Mas se der certo É legal fazer né Bora testar Furadeira Colher nescau Leite não temos Por aqui eles estão chegando Vamos usar água mesmo Só para testar o experimento Vamos abrir a furadeira Colocar A colher aqui dentro Acabei de descobrir Que a colher não entra No morderio da furadeira Temos um problema Temos um problema grande Deu errado Mas aqui é um invention Spy Temos uma ideia Vou prender o lápis Na colher Com fita E agora eu já sei Que o lápis encaixa na furadeira Mais fácil e prático Pronto Olha aqui Bora testar Aqui estão nescau Vem ver de perto Olha lá Presta atenção Pô Já não deu muito certo Ah É legal pegar um pouquinho Agora Caiu tudo na mesa Pega um copo d'água E eu vou na escola lá dentro E agora a gente mistura Com a furadeira E aqui está pronto O nosso leite Com nescau De perguiçoso Água com nescau A mulher vai fazer Algumas coisas aqui Com cera quente Ela passou a cera quente Num palito E no algodão E colocou no nariz Do cara Tem um aqui no ouvido Também Mas o importante É o do nariz E credo velho Que nojo Mas disse que a cera Tira todo o pelo Do nariz E ele fica totalmente limpo Será que realmente funciona Pode ser que arranque Um pedaço do nariz fora Mas a gente vai ter que testar Compramos a cera Mas a instrução de uso Não está muito clara Aqui para ver A gente não sabe Como é que usa isso Para descobrir agora Parece um ronigeli Será que precisa esquentar Eu não sei O que dizia Que precisava Aqui né Mas é para o nariz O nariz é frio Vou testar para ver se dá Com o cotonete aqui Pegar um pouquinho Uma cena no agente Agora a gente vai colocar No nariz Agora que eu vou ver Preciso de um espelho Se isso fica preso no meu nariz Vem Conta o outro Calma que eu vou tirar isso Se der certo aí Eu boto os dois Um, dois, três e Oh, oh Oh my god Velho que tudo com Oh, credo Pelo menos funciona Aqui ó Vamos colocar os dois Dentro da cera Que tá frio Mas eu acho que para o nariz Dá certo Deixa ele pegar bem Opa Não quis não Aqui de cima Está mais derretida Aqui está Já com a cera Coloque um lá dentro E o outro também Nossa velho Que coisa horrível E aperta agora Para grudar em tudo Vou deixar até espirrar pela boca Vou botar te espirrar velho Te espirrar aqui Acontece o que Vai Tupir pá Teste de covid natural Lá vai Eu vou puxar em 3, 2, 1 Oh Dá certo velho Que nojo Ficou no nariz Velho funciona É real esse experimento Não mostra não Credo, credo Ruim Funciona Beleza O carinha pegou um palito Bateu na batata Diz ele que O palito amolece E dobra Normal acontecer Aí ele bateu forte Com o dedo em cima E disse que o palito mole Atravessa a batata Mas eu acho que isso aqui é mentira Eu acho que tem alguma coisa Dentro do palito Bora ver se realmente funciona Canudos black Passou uma introdução legal Da hora que você apertava Você que saia Mas o bagulho é mole Isso aí Ah Que tá Aí ele disse Se nós pegassemos o canudo molão Assim e batesse na Aqui está uma batata Na batata, ó E aconteceu isso Realmente acontece isso Pegou outro canudo Outro canudo E disse que a gente pegasse ele assim Bota seu dedão em cima E metesse com força na batata Ela ia atravessar Um, dois, três e Peraí que eu vou fazer de novo Acho que deu certo Mas eu não tenho muita noção Das coisas que aconteceram aqui não Um, dois, três Um, dois Mentira, velho Mentira, velho Funciona Ah Ela fura Atravessou a batata É real Olha lá O cara pegou aquele negócio de cortar Que eu não posso falar o nome E pegou várias laminazinhas De barbear E tá Parafusando Colando Na Negócio de cortar Agora ele pegou E disse que ficou uma coisa Muito, muito, muito amolada Passa no papel E caramba, velho Consegue Dilacerar tudo Todas as coisas Muito da hora Bora testar para ver se funciona Bora testar Aqui, estamos com essa coisa E a lâmina Aqui, ó Vou começar a colar aqui Com a cola Take Bond Que é igual a Super Bond Só que de pobre Mais barato Minha mãe vai me matar Quando ela ver Eu tô passando Take Bond Na faca De ver E aqui está pronta Olha, bora testar É isso aí Se quiser aparecer no próximo vídeo Responde seus desafios nos comentários Deixa o like aqui embaixo E compartilha esse vídeo com um amigo Valeu, é nóis